Vamos chamá-lo, ele tem poucas datas, mas tem cara de bom rapaz, eu nunca vi. Júlio Alves, uma salva de palmas! Olá, boa noite. Confortáveis? Confortáveis, ultimamente tenho andado a pensar em igrejas. O que é que é uma igreja? É a casa de Deus com o sino no topo. Qual é que é o cúmulo da hipocrisia? Um ateu usar calças à boca de sino. Qual é que é a ideia de um ateu usar calças à boca de sino? É abanar as pernas e dizer, olha não toca, olha não toca. Se não toca, Deus não existe. Mas a religião confunde. Por exemplo, o Papa Formigas. É de senso comum que o Papa Formigas é um animal. Mas eu não sabia. Eu pensava que o Papa Formigas era o Papa. O Papa, aquele que mora no Vaticano. O Papa B. XVI, o Papa Francisco e o Papa Formigas. Uma vez na catequese perguntaram-me, Júlio, qual é que é o Papa atual? É o Formigas? É o Papa Formigas? No Vaticano, não deve haver uma formiga. O Papa sempre ali a comer aquilo tudo. Já que estamos a falar em papar... Sabem o que é o Pac-Man no jogo? Conhecem o Pac-Man no jogo? O Pac-Man no jogo é um jogo de uma bola amarela como bolas amarelas. Uma bola amarela como bolas amarelas. Só a única vez que é canibalismo aqui. É que é uma bola amarela como bolas amarelas. É como um cão comer um cão. Ou um cavalo comer um cavalo. Não é? É um cavalo comer um cavalo. Mas é um jogo que é para crianças. Mas tem princípios bem caniveis. É que a criança está a jogar o jogo, vê a bola amarela comer a bola panela e percebe. Eu sou uma criança. Tenho que comer uma criança. E ela acaba de jogar e começa a... Fica toda raivosa. Mas o Pac-Man... Visto ao contrário, em vez de comer, em vez de fazer... minham, 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 minham... O Pac-Man... O Pac-Man... O Pac-Man em vez de comer... Se for ao contrário, está a cuspir. É um Pac-Man com problema nas amígdalas. É um Pac-Man com infecção na garganta. Sempre a cuspir bolas amarelas... Mal cheirosas. É ao invés de fazer... Minham, minham, minham... Faz assim... Arr... 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 Quem vier a seguir está alixado. Não sei... Não sei... Não sei quem vai seguir. Mas eu... Namorei com mamãe solteira. Não é minham, 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 não é? Não é minham, minham, minham... Eu tinha 20. Ela tinha 40. E o puto tinha 5. 5 possíveis pais diferentes. Eu era o quinto pai. Era uma confusão lá em casa. Tantos pais. Tanto pai para quê? Usam tudo bons ingredientes para uma família bem infeliz. Eu quando... Eu quando estava em casa, eu já nem calcava ao chão. Eu colocava tipo os chinelos dos pais que andavam por lá. E das sapatilhas. Mas antes de namorar com a mãe solteira, eu comi fruta podre. A fruta mesmo. Fruta. Não sei se é azar, mas as últimas 3 maçãs que eu comi, estavam todas podres. Arr... Tinham todas bicho. E pensando bem, uma mãe solteira é como fruta podre. Vem sempre como bicho. E não é só isso. Uma mãe solteira é como uma máquina de tempo. Tu nem precisas fazer sexo e... Bang! Tens um puto com 5 anos. És um pai virgem. Nem... Não precisas fazer nada e tens um puto. É só aceitar. Tipo... Vejam... Encontras com uma mãe solteira e olha, posso ser o pai disto? Fácil. Cientistas dizem... Tudo na vida começa de zero. Menos o filho e a mamãe solteira. Do ponto de vista do pai não começa de zero. Não é? Estás a abanar a cabeça, pois. Faz sentido. Mas onde é que... Onde é que o cientista que disse que começava tudo de zero porquê que não pensou nisso? É um cientista burro. Devia ter pensado... O médico devia ser médico, de certeza. Mas eu quando namorava com uma mãe solteira e mandava vir comida da Uber Eats a minha vontade era pegar no puto 5 anos e meter-lo na mochila da Uber Eats. E os pais também todos dentro da mochila da Uber Eats. E os chinelos dentro da Uber Eats. E as sapatilhas também dentro da mochila. E eu piaçava e depois chegava a piaçava nos pais. E depois o brasileiro levava na moto. Só que uma mochila estava tão carregada ele tinha de ir assim a fazer cavalo com a moto. Assim... É sempre um brasileiro. Mas eu gostava de ter uma mochila de Uber Eats. O trabalho não. Só a mochila. Eu acho que a mochila... É boa... Prática não é, mas... É grande e... Cabe cenas lá dentro. Mas eu gostava de ter uma mochila de Uber Eats para uma situação específica. Para quando viesse um tsunami. Porquê? Porque quando vier em tsunami eu estiver perto do tsunami ao invés de me armarem a herói e dizer Olha, vou correr mais rápido que eu sou mais rápido que a onda gigante. Não. Aceito o meu destino. Aceito já estou fodido. E viro a mochila e começo a comer. E não são comidas quaisquer. Tem sushi. Piquenha. Ananás grelhado. Já viram o luxo que é estar a comer ananás grelhado quando vem de tsunami? É bom... Assim, quando vier a onda vocês estão a comer um ananás grelhado e eu ando bem vocês morrem e chegam lá acima com o gostinho de ananás na boca. e diziam e com aquele sabor ácido e diziam ou e como já vem grelhado o tsunami está a vir vocês não têm de trabalho a preparar o grelhador a espetar o ananás e estar ali a fazer todo o movimento. Portanto, a onda vinha e morriam com o grelhador nas pernas. E depois chegavas lá acima outra vez e dizia até como é que morrestes? Com um tsunami. Mas tens as canelas queimadas. Ah, foi as brasas do grelhador que me viraram queimaram as canelas. Faz sentido também. Ou podem também morrer de uma maneira fixe. Por exemplo, têm um ananás grelhado na mão atira um ananás grelhado ou anda bem só que em vez de levarem com a onda levam com o ananás grelhado na cara. Mais fofo. e depois chegam lá acima outra vez e o que é que ele diz? Então, como é que morrestes? Ele vem com o ananás grelhado na cara e depois vocês andam com uma rodela de ananás grelhado no olho e no meio dos anjos e os anjos pensam porra, este gajo é ser um mestre de lá de baixo. Mas bom, e para acabar para acabar estou a ficar com comichão tenho um amigo meu que mede o pênis por rodela de ananás. ele tipo bem, uma rodela de ananás duas rodelas de ananás três rodelas de ananás é tudo. Obrigado.